O Nordeste do Brasil segue com o tempo seco em todo o interior da região e chuva fraca e isolada no litoral por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. E a gente deixa aqui claro que esta vai ser uma safra mais difícil para os nossos amigos produtores nordestinos, porque com a influência do El Ninho, a chance é de chuvas mais escassas ao longo do ciclo da nova safra. A gente vê que os volumes só ficam concentrados na faixa leste e vão demorar para acontecer no interior do Matopiba. Agora o calorão vai ser recorde em diversas áreas do interior do Matopiba, com máximas próximas dos 37 e 38 graus. A gente vê que os volumes só ficam concentrados na faixa leste. A gente vê que os volumes só ficam concentrados na faixa leste.